REVIEW TRANSFORMERS E no vídeo de hoje nós vamos apresentar a vocês o maninho Hoist da linha TRANSFORMERS Mas antes de falar do Hoist, de costume vamos olhar a embalagem e sua arte muito maneira Aqui eles fizeram uma arte bem bacana para o Hoist, ele está aqui meio como se ele estivesse colocando fogo em uma peça Ele me parece ser um Autobot que talvez conserta algumas coisas Eu não conheço muito a história do Royce Se vocês sabem bastante dele, deixem nos comentários uma historinha sobre ele Que eu vou destacar ali embaixo pra galera que quiser saber da história do Royce, ok? Aqui atrás nós temos imagens do Royce, né? No seu modo alternativo e no seu modo robô Então, eu nunca fiz isso, eu vou fazer isso pela primeira vez Nós vamos ver a palavra escondida que está aqui dentro da embalagem Então gente, aqui está o Backdrop do Royce, que vem com o Royce, certo? E aqui está o Backdrop dele A gente percebe aqui que é uma arte muito bacana Mas a Hasbro fez uma coisa muito interessante, certo? Que eles colocaram uma palavra escondida nas embalagens Tem algumas figuras que não tem isso, tá? Eu dei uma olhada na caixa do Will Jack, ele não tem isso A caixa do Starscream também não tem isso Mas tem algumas que tem E pelo visto o Royce, ele tem essa palavra escondida Então vamos lá, eu já sei onde está, está aqui, certo? E se a gente colocar aqui, a gente consegue ler ali Junkion, certo? Não sei se vocês... olha ali, ó Junkion, certo? Bem aqui embaixo, aqui nós temos umas letras Cybertronianas Que deve servir como o nome dele em Cybertroniano Então, já vimos a palavra escondida Agora bora ver a figura do Royce Então, pessoas, está aqui o Royce bem de pertinho Para vocês analisarem o boneco Eu vi alguns comentários de alguns amigos meus, certo? Dizendo que esse Royce representa bastante alguns, certo? Por quê? Porque ele tem uma pançola, galera Olha aqui a pançola dele Ele é bem gorduchinho, ele tem uma pança para frente, tá? Eu achei isso muito interessante no boneco Ele é bem engraçadinho Falando aqui da figura, eu achei ele muito bonitinho, certo? Uma figura bem bonita da Uffrise As cores dele me lembra um pouco, talvez, uma cenoura Porque tem um laranja, tem um verde, tem esse branco aqui Me lembra um pouco uma cenoura Mas isso é por parte de mim, ok? Mas as cores dele são realmente muito bonitas pessoalmente, galera Esse verde aqui é um verde bem escuro, tá? Mas só que não tanto É um verde escuro, mas só que não tanto É bizarro isso As cores dele, ele tem um trabalho bem pequeno de pátina nos braços aqui Os braços dele estão sujos Mas aqui, eu achei a pátina do Royce na barriga dele um pouco estranha, ok? Eu achei que eles poderiam ter feito algo melhor Aqui tá um negócio meio pixelado Não ficou tão interessante assim, tá? O Royce, ele é bem interessante, certo? Essa figura é muito bonitinha O molde dele é bem legal Uma curiosidade, galera Ele é um Deluxe Class, ok? Porque eu vi gente divulgando na internet Que ele é um Voider por causa do seu tamanho Inclusive, galera Vamos medir pela primeira vez Um toy aqui no canal Reviews Transformers E ele tem, em média Contando com a cabeça 14,5 cm Mas aí se a gente for cortar aqui Com essas coisinhas que estão aqui em cima Ele tem lá pelos seus 15,5 cm, ok? É uma figura até que grande Certo? Vou comparar aqui com algumas figuras Of Rise que eu tenho Mas ele é uma figura Deluxe Class Tá? Não é um Void E cara Vamos mostrar aqui Já falamos da sua pintura Ele é muito bonito Aqui a gente vai falar mais Sobre a pintura que tem Do modo veículo dele Que é muito legal também Mas agora vamos falar de molde, certo? O molde dele também Eu gostei bastante A única coisa que me dá Uma incomodadinha assim São essas placas Essa placa, na verdade Gigante Atrás do braço Eu não sei se isso é Clássico do Royce Inclusive Vou deixar a imagem do Royce G1 Aqui na tela Vocês podem perceber Que a figura é bem parecida Com a sua versão G1 Muito bacana Então pode sair daqui G1 E vamos analisar aqui De novo O molde Como eu sempre digo As peças da Earthrise e Seed Eles sempre dão um trabalho Muito importante pro molde Então cada pecinha aqui Que vocês percebem Tem o seu molde todo detalhado Uma peça lisa, né? Então Olha só os braços Bem detalhados Ok? Uma figura bem detalhada Sua head sculpt É linda demais Me lembra um pouco O Greenlock Certo? Essa head sculpt dele Mas tudo bem Então vamos dar um 360 graus Aqui com ele Ele tem A pançola aqui pra frente Ele tem essa mochila Ele carrega essa mochila Laranja aqui nas costas Atrás Nós temos alguns Encaixes Pra colocar talvez Algumas ferramentas E tal Ele tem um buraco aqui Entre as pernas Aqui atrás Mas nada que me incomode tanto Certo? Aqui a gente percebe O trabalho de pintura Do seu modo veículo Que é bem interessante Mas eu não curto muito Essas placas Ok? Vamos fazer algumas comparações Eu sei que vocês estão curiosos Pra saber como ele fica Do lado de outros autobots Então eu trouxe aqui O pequenininho O pequititinho Deluxe class Cliffjumper Olha só O cliffjumper Deluxe class Fica muito pequeno Perto dele Realmente O Royce é uma figura Grande Eles poderiam sim Ter lançado ele Na classe Voyager class Na minha opinião Porque enfim Nós temos algumas figuras Deluxe class Que são pequenas Mas eu gostei bastante Que eles lançaram ele No deluxe Certo? Então olha só Tá aqui Muito bacana os dois Outra comparação Que eu trago aqui É o deluxe class Ainda Da linha Uffrise Wheeljack Certo? Então olha só O Royce Ele continua Sendo grande Tá? Ele continua Sendo bem grande Comparado ao Wheeljack O Wheeljack Ele bate aqui Na parte do vidro Do Royce Muito bacana Os dois juntos Certo? Pra quem tem Alguma diferença De tamanho dos dois E também É óbvio Que eu tenho que trazer aqui O líder dos autobots Optimus Prime E aí sim Ele fica bem Diferente de tamanho Olha só Dei uma aumentada Aqui na câmera Pra vocês verem E aí sim O líder dos autobots Fica realmente Bem maior Do que o Royce Eu acho a escala Da Seed Barra Uffrise Muito bonita Ok? Então realmente São figuras aí Bem legais Uma do lado da outra E tá aqui O Optimus Com o Royce Vocês se lembram Da arte conceitual Que eu mostrei Da embalagem Ali do Royce Ele usava Um aparelhozinho Pra botar fogo Numa outra peça Certo? E essa peça Nada mais é Do que essa daqui Ok? Ele usava Essa máquina aqui Eu não sei O que seria isso Eu acho que é Talvez um negócio De botar fogo Tá? Que deixa o negócio Quente Eu não conheço Muito assim Sobre a figura Sobre a figura Do Royce Então o encaixe É um pouco Diferente É um pouco Difícil De se colocar Então se fosse Tu pressionava Bastante aqui A mão dele Certo? Mas ela encaixa Tá? E aí encaixando Ele fica assim E aí você pode Ó E vai pra baixo Não tanto Ele praticamente Olha pra frente Mas tudo bem O seu braço Ele vai bem pra cima Na verdade ele tem Essa articulação Bem louca Certo? Ele tem uma rotação Antes do cotovelo E ele tem a articulação Do cotovelo Bem ampla Não é 90 graus Não Eu acho que é Quase uns 190 graus Ali A sua mão Tem uma rotação Também 360 graus Tá? A mão dele é bem durinha Ele tem rotação No quadril Por incrível que pareça Mesmo sendo Uma figura gordinha Ele tem uma rotação Bem aceitável A sua perna Vai bem pra frente Tá? Olha só E ele tem Uma articulação dupla Aqui no cotovelo No joelho Quer dizer Muito bacana Essa articulação E ele tem Uma articulação Extrema Aqui no seu pé Então se você Pressionar aqui No chão Ele pode fazer Altas poses Com essa perna aqui Acho que eu nunca fiz As articulações Tão rápidas assim Mas é porque Estamos chegando Na hora de Transformar a figura Então vamos lá Transformar o Royce Ele é uma figura Até que simples Mas um pouco Complicadinha de se transformar Ok? Começando Eu vou colocar os braços Dele pros lados Só pra dar uma Sei lá Um negócio aqui Tranquilo pra me transformar Eu vou puxar Essa parte dele Pra frente Certo? Vou puxar aqui A parrigona dele E ele vai ficar Com a barriga assim Certo? Desse jeito Com isso A cabeça dele aqui Vocês percebem Que ela vai pra trás Tá? Então a gente coloca Ela pra trás Aproveitar aqui E show Ela dá um Cleque bem louco E aí agora Ele vira um carro Com braços e pernas Feito isso Galera Nós vamos fazer o seguinte Agora A mochila dele aqui Ela se desencaixa Aqui de trás Ela se desencaixa E aí as pernas Pra ele deixar Pra ele deixar Ficar assim Desse jeito Pega aqui As pernas dele Ó Coloca só a parte verde Pra trás E pronto Ele vai ficar Assim Vocês percebem Que ele não tem caixa Aqui Mas vocês vão ver Como que eles vão Como que eles solucionaram Esse detalhe Aqui pros braços Eu vou colocar A placa dele aqui Pra cima Tá? Desse jeito aqui Junto com os braços O braço dele Eu já coloco Pra frente Tá? Enfim Eu rotaciono O braço dele Pra ficar De frente aqui Com a parte Do capô Do Do veículo Assim E aí agora Eu deixo os braços Dele aperto Feito isso Gurizada Aqui Dentro Onde está a parte Aqui do Do capô Do carro A parte Frontal Acho que é da frente Frontal Enfim Do roist Vai ficar os braços Dele Então a gente Recolhe todo o braço Dele aqui E a gente pode Abaixar essa placa Aqui Certo? Por quê? Porque aqui dentro Vai ficar os braços Do roist Então a gente deixa O braço dele assim Tinha falado que era Pro outro jeito Mas não É desse jeito aqui E aí aqui Aqui dentro Vai ter uma peça Que vai trancar Aqui o braço Dele ali dentro E aí aqui Vai ficar desse jeitinho Aqui A parte de trás Então a gente vai lá Rotaciona o braço Dele aqui pra trás Puxa aqui a parte Da frente Abaixa Ela aqui Coloca pra frente Recolhe E agora Aqui dentro Vai ficar Vai ficar toda a magia Recolhemos todos Os dois braços E show Eles vão ficar assim Bem Bem alinhados A figura é bem bonitinha Mesmo E aí show A figura já tá assim Agora falta Sincronizar aqui A parte da mochila Vocês percebem Que essa parte da mochila Ela tem uma Articulação dupla A gente deixa Essa parte aqui pra frente E recolhe toda Essa parte aqui Aqui é uma peça importante Por quê? Porque aqui Tem dois pininhos Esses dois pininhos Vão encaixar Aqui dentro Certo? Aqui se certifique Que essa parte Que das pernas Estão encaixadas Com as placas do braço Tá? Porque aí Se tiver tudo certinho Você coloca aqui Encaixa um Encaixa o outro E essa peça aqui Vocês colocam Do jeito que você quiser Eu vou colocar assim Pra frente Porque está pronto O Royce No seu modo veículo Então show galera Tá aqui o Royce No seu modo veículo Ele é uma figura Muito bonitinha No seu modo veículo Ele aparenta ser Aqueles carros De emergência Até mesmo de floresta Não sei porquê Essa placa Essa coloração aqui De perigo Certo? Dessa pintura Do modo veículo Lembra bastante Uma figura Que está sempre alerta Talvez numa floresta Não sei porquê Me veio isso na cabeça Ok? O seu símbolo Autobot Não sei se eu comentei dele Mas ele é muito bonito Mas é bem chamativo Então se algum Decepticon Tá voando por aí Vai olhar pra esse carro E vai ver o símbolo Autobot E vai falar Hum, Autobot Uma coisa que eu tenho Que elogiar essa figura É o seu vidro Translúcido frontal Achei lindo demais É um azul Não tão escuro Mas escuro Certo? Muito bonito Que esconde bem O que tem dentro do carro Certo? Achei muito bonitão E as suas cores Aí sim dá pra ver Que é bem chamativa Ainda mais essa parte Aqui de trás Então vamos lá Vamos falar aqui Dessa peça Aqui de trás Certo? Que eu vi alguns Amigos meus Em dúvida Do que servia Essas peças de encaixe A gente desencaixa Essa peça Essa peça aqui Vou desencaixá-la aqui De dentro Show Coloca essas peças Aqui pro lado Só pra ter a liberdade De puxar E pronto Ela vai cair Aqui pra trás Vocês viram aqui? Show Ela caindo aqui pra trás Galera É como se fosse Como eu posso dizer Uma pecinha Que a gente coloca aqui Aqui embaixo E seria Como eu posso dizer Um meio de Sei lá Dele carregar Alguma coisa Enfim Eu vou mostrar aqui rapidinho Porque eu tenho O Ironworks Vocês não estão vendo ele Mas ele tem Uma pecinha aqui Que é necessária Que é essa peça aqui Essa peça do Ironworks Encaixa direitinho Aqui atrás Olha só E aí meio como se fosse Algo de conectar Alguns robôs Certo? É isso pra que serve Eu não sei o nome Necessariamente Dessa função Mas eu achei muito legal E aí se você tiver O Ironworks Você pode conectar O Roast Com o Ironworks Pra sei lá O Roast Sair andando Com o Ironworks Por aí Então Achei interessante Achei bem legal A gente pode Desencaixar aqui Essa peça Certo? Do Ironworks Aqui nessa peça Galera Tem uma rodinha Bem pequenininha Então ela serve pra Sei lá Pra gente Poder mesmo Levar ela pra algum lugar Vocês percebem Que as rodas dele Não são Mexíveis Olha só Só a peça de trás Ali Mas olha Ficou tudo duro Certo? Eu não sei se é O meu tecido aqui O meu tecido não A minha mesa Mas ela não Articula direito Mas são rodas Bem bonitas Tá? Essa roda aqui Por exemplo O rolamento dela Tá ótimo Enfim Então vamos recolher Aqui essa peça De volta Vou subir ela Aqui toda Pelo que eu sei O Optimus Também tem isso Também tem isso Eu vou falar Sobre isso Na revisão dele Certo? Vou colocar aqui Essa peça aqui De volta É bem simples Ela tem um encaixe E aí pronto Você pode fazer assim Certo? Cara Eu gostei muito Dessa figura do Royce Como eu disse Ele me lembra muito Um carro de Que sempre fica lerta Aí talvez De guincho Mas só que Não necessariamente Um guincho Essa peça aqui Branca Necessariamente Parece muito Tipo aquelas peças Que dá mais luz No local Enfim Então tá aqui o Royce Ah gente Essa pecinha aqui Se você quiser Você pode colocar Aqui atrás Pra você não perder Deixar ela aqui atrás Como se fosse Algo que ele vai usar Certo? Na hora do perigo Então você pode encaixar aqui Ou então aqui Nas laterais Ela tem um encaixe ali Que pode se encaixar Pra sei lá Pra aí Pode ser um jeito Como se fosse De ataque do Royce Então é bem bacana mesmo Então gente Foi esse o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Por favor Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber as reviews Do canal Certo? Eu sei que a série Uffrise aqui Não é uma série Muito bem assistida No canal Mas eu espero De coração Que vocês comecem a assistir Porque isso ajuda Bastante o Reviews Transformers Ok? Muito obrigado a todos Um forte abraço Falou galera Tchau